Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Conta aí, Alinalva Cardoso. A decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou a instauração do processo administrativo disciplinar contra a desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, Nelma Celeste Souza Silva Sarney, e o juiz do mesmo tribunal, Clésio Coelho Cunha, sem o afastamento das funções dos magistrados por suspeitas de favorecimento em decisões com relação à aprovação de José Mauro Bezerra Arochi, ex-assessor de Nelma Sarney, em concurso público para Tabelião. Bom, e o colegiado, de forma unânime, acompanhou o entendimento do relator do processo, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, abre aspas, de que a reclamação disciplinar apresenta elementos que autorizam a instauração do PAD para que o CNJ possa aprofundar as investigações com produção de novas provas de modo a analisar se houve infração disciplinar por parte dos magistrados sem prejuízo de outras diligências que se façam necessárias. Fecha aspas. Elinolva Cardoso, de volta ao estúdio. Eu vou fazer um comentário aqui sobre isso aí. Eu vou falar mais ainda. E é isso mesmo que eu vou falar. Tu acha mesmo que eu vou comentar um negócio desse? Vou nada, deixa pra lá. Maria, três vezes. Ó, tem um passeio maneiro que está debulhando a história do Maranhão. É interessante, é legal, você vai assistir agora. Olhos atentos, expectativa para o que vai acontecer e muitos sorrisos. Essas crianças estão assistindo ao Alto do Boi. A história que saiu dos livros, encenada pelo grupo Chama Teatro, faz parte da terceira edição do projeto Caravana, passeios pela história e cultura do Maranhão. O mais legal é que temas como as revoltas da balaiada e Beckmann, a fundação de São Luís e outros aspectos da cultura maranhense, como a lenda da serpente encantada, o São João, e o patrimônio arquitetônico colonial da capital, são contados de forma didática para estimular o aprendizado dos pequenos leitores. O projeto passou por 14 cidades e mais de 1.800 pessoas tiveram acesso à leitura e fizeram esse passeio pelas histórias e pela cultura do Maranhão. O autor desses livros bem coloridos e cheio de aventuras é o escritor maranhense Wilson Marques. Depois da contação das histórias, os livros reunidos em um box com seis títulos são entregues às crianças. E Tuxê, personagem criado pelo escritor e que vive muitas aventuras nesses enredos, vai para a casa deles ajudar a criarem ou aprimorarem o gosto pela leitura através do lúdico. Eu sempre digo que São Luís é a grande inspiração, porque a gente é cheio de história, de lenda. Mas a ideia de escrever os livros mesmo foi compartilhar com as crianças essas histórias que antes não tinham livros voltados para esse público tratando desses temas. Todo o esforço para resgatar o hábito de ler e, mais que isso, garantir o acesso ao livro é recompensado pelas expressões de felicidade de quem assiste. É muito bacana. Você costuma ler livros? Eu costumo. O penúltimo dia do projeto aconteceu no Farol da Educação de São José de Ribamar, revitalizado e que integra outros locais que servem para aumentar o acesso à leitura e, consequentemente, contribuem para a geração de conhecimento. Só é possível porque hoje a gente tem uma biblioteca que dá condições para receber a comunidade e estimular a leitura para a comunidade de Ribamar e toda a população maranhense. Muito bacana, né? E se tratando do Wilson Marques, que é gente boa demais, eu tenho certeza que esse livro foi escrito assim, no primor absoluto. Muito bacana. E lá em Caxias, antes de todo mundo, a decoração de Natal já saiu. A decoração de Natal não está nem em shopping aqui em São Luís, a gente está vendo já, né? Ainda vai ficar pronto na semana que vem, mas lá em Caxias está tudo já feito. Cláudia Brasil, que a gente roubou da Mirante, traz a reportagem para a gente. Quem passa pelo entorno da Praça do Panteão já é transportado para o clima de Natal. A decoração natalina sempre desperta sentimentos e encanta muita gente nesta época do ano. É novidade, né? A senhora gosta? Adoro. Gosto de participar, de vir assistir, gosto. É muito bom ver a nossa cidade como está sendo desenvolvida, né? Em termos de limpeza, em tudo, né? Desprogramação, está muito boa. Os operários trabalham na montagem da estrutura toda em madeira, que irá receber as atrações que serão apresentadas aqui no Natal Iluminado, uma peça teatral grandiosa e as apresentações culturais especiais. Em Caxias, o Natal já começou. A programação do município será aberta dia 15 de novembro, aqui neste local, em frente ao Centro de Cultura, quando será realizada a peça teatral e, como um passe de mágica, haverá o acender das luzes. Todas as luzes que ornamentam a cidade serão acesas. De acordo com o secretário municipal de Cultura, a decoração especial será montada em outros pontos, além dos que receberam decoração ano passado. E haverá programação de Natal também no Mirante da Balaiada e no Balneário Veneza. A gente estimula o turismo, estimula a cultura local, estimula as famílias participarem e é o nosso objetivo. A gente volta já para Caxias, mas é com sacanagem, viu? Essa é a matéria bacana da Cláudia Brasil, você vai ver uma melhor ainda, daqui a pouco, o Cida Rodrigues perguntando sobre o orgasmo. Eita, meu Deus do céu, mas nem como é isso, nem como é que isso letra. Eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias, o que fazer para viver melhor. Você sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos o Apivida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Apivida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente do 32173402. Assim, você garante o bem mais importante da sua família. Atenção, uma vida plena! Apivida faz bem para você! E sabe o que vai fazer bem agora? Ela! A mais cheirosa, a mais linda, a mais sensacional. A pergunta é incrível! Direto da TV Gonaralha de Caxias, a nossa correspondente especial, Cida Rodrigues, perguntando sobre o orgasmo. E sabe por quê, meu amigo Cachacinha, que eu estou falando com o porco sobre orgasmo? O porco é o único mamífero, depois do ser humano, que sente prazer na reprodução. Porque cachorro nhanhando não sente prazer. Outros mamíferos nhanhando não sentem prazer. Mas o porco, ele tem orgasmo. Sabia disso? Cida Rodrigues! Eu vim aqui agora, nesse exato momento, pra saber o que o senhor me diz do orgasmo. Como é? Como é, meu bem? Você nunca teve orgasmo? Ah! E se o senhor tivesse orgasmo, o que o senhor diria? Diria pras pessoas que já tiveram? Minha mãe, não diria nada. Você nunca teve orgasmo? Não, não, não. Quem já teve orgasmo? Você manda a pessoa se cuidar? Você acha que é bacana? Não, eu mando se cuidar. E pro médico? É mesmo. Você nunca teve orgasmo, amor? Ah, só deu não, meu bem. Não, não. Graças a Deus. Que bom! Eu dei aí um recadinho pra quem sofre com orgasmo, quem sempre tem orgasmo. É, tem que se cuidar. Não é não? Obrigada. Boa, beleza. Forró daqui é melhor do que o teu, sanfoneira é muito melhor. As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta a pó. É animado, ninguém cochila, se capaz, fila, pra dançar. E na entrada está escrita, é proibido cochilar. Já teve orgasmo? Já, várias vezes. O que você diz de quem tem orgasmo? É a coisa melhor do mundo, através dele você se realiza. O homem que não tem orgasmo não tem potência. O homem que não tem potência, a autoestima dele é baixa. Eu tenho 38 anos e tenho orgasmo várias vezes. Mentiroso! Então você é um verdadeiro touro? Assim, tipo assim, não é touro, mas existem algumas mulheres que estão as malícias, que realizam o homem e fazem o homem satisfazer, sem problema nenhum. O senhor já teve orgasmo? Não, não. Graças a Deus. Se o senhor tivesse um amigo e tivesse um orgasmo, o que o senhor diria pra ele? Mandaria ele fazer, procurar um médico? Qual seria? Eu mandava procurar um médico, um posto, uma coisa pra... Vai nos postos, né? Tem vários postos que saem. Ainda mais aqui no nosso bairro, tem muitos postos aqui, né? Mas você já teve orgasmo? Não. Não? Você tem quantos anos? 32. Você é novo, você nunca teve um orgasmo? Não. Ai, que burro! Dá zero pra ele. O senhor já teve orgasmo? Não sei nem o que é. Algum homem que tem orgasmo, direto, o que o senhor diria pra ele? Fazer algum tratamento, né? Se cuidar. Se cuidar, exatamente. Mas no primeiro lugar, que eu não sei que dia você é. É uma doença muito ruim. E se o senhor tivesse orgasmo? Eu procurava um médico. Tá bom. Você conhece algum homem que faz alguma mulher ter orgasmo? Não. O senhor teria capacidade de fazer uma mulher ter orgasmo? Não. Hoje as coisas é que ninguém sabe nem quem. Quem é quem? Quem é quem? Se tá saudável, se tá satio. Se tá saudável, se não tá, pois é. Aí fica um negócio complicado. Se você fizer um negócio desse, você tá projicando sua esposa. Você não sabe o que fazer? É, com certeza. Se aquela doença vai passar pra você? Mas com certeza vai passar. Quem é quem não sabe se ele tem, aí ele não vai dizer que tem, né? Nunca diz que tem orgasmo. Quem diabo é que vai ler na testa? O que é que as pessoas dizem do orgasmo? Papai, eu nem entendo o que é isso aí. Se você conhecesse aqui algum dos seus amigos que tem orgasmo, o que é que você diria? É, que é saber se tratar, né? Muito bem. Acertou. Ah, miserável. Eu só vim só saber o que é que você diz do orgasmo. Orgasmo. O da mulher ou do homem? O orgasmo em geral. Em geral? Ah, quem não gosta dele é ótimo, né não? Por que não tem orgasmo? O que é que você... Ah, eu não sei que eu não sei. Não conheci nenhuma pessoa que não tem. Se tem, não me confessaram ainda, né? Não, aí dá certo. Mas eu tô falando assim do homem. Não tem aquele homem que não consegue chegar no orgasmo. Ah, isso é complicado você definir isso. Isso tem muitos motivos, né? Não dá pra gente pontuar aqui e dizer a razão por quê, né? São coisas diferentes, cada um sabe de si. Não, não. E a mulher que finge o orgasmo? Isso deve ser, não vou dizer que seja uma covardia, uma coisa não, por ter seus motivos também, né? Não é não? Uma coisa depende da outra, né? E você sabe o que é orgasmo? Orgasmo é o momento em que o prazer da relação sexual atinge o máximo de intensidade. Pra um do lado, né, minha amiga Sida, hein? Sida Rodrigues. Essa aí tem da história, viu? É aí, trazendo pra gente todos os Fala Fogo. Aí, essa música aí que Zé Cirilo que me ensinou, viu, Ribeiro? Essa aí é a música do Orgato. Tu sabe qual é, não sabe? Vou trocar de roupa já já a parte. Então, Kuxaba. Eu quero gozar. Vixe! A vida com você. Hein? Eu quero gozar. A vida com você. Pra gravar. Eu quero gozar. A vida com você. Eu quero gozar.